E aí Bro, eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal No estilo vlog, que eu sei que vocês gostam Não, também nem, às vezes vocês nem gostam, eu tô fazendo Eu fiquei de na escola da Maria pra gente resolver aqueles problemas lá e tudo mais com a menina E acabei não indo, tá tendo gravação na Debi Hoje a gente conseguiu adiantar algumas coisas Então eu vou pegar a Maria e vou pra lá agora Henrique comendo mais do que tudo aqui também Dá uma batatinha pra mim, Henrique, deixa eu ver uma batatinha Nenhuma batata? Egoísta, ele não quer dividir a batata com a gente Aí ele pede só lanche Egoísta Deixa eu acender a luz aqui que tá escuro Nenhum Todo aquele coisa que comeu metade só com uma mordida Deixa eu ver então se tá gostoso Gente, é o seguinte, eu vou deixar vocês aqui Eu vou ali na escola nova da Maria Vocês querem ir? Só que vocês não vão entrar na escola Mano, o Iguinho tá estudando com a Maria Eles estão na mesma escola Só que o Iguinho não vai pra escola Mas tá tudo bem Já vou hoje, pronto Vai agora, mas nem nem hora Você foi hoje? Mano, a gente comprou nisso Ainda bem gente, que é uma escola de teste Entendeu? As aulas nem começaram de verdade Eles estão passando esses sete dias Pra ver se eles vão ficar ou não nessa escola O Igor provavelmente não vai ficar lá Porque nem pra escola ele vai, né? Mas tá tudo bem Você é um pouco vagabundo também, né? Eu tô essa semana aqui na Debi Mais fácil Vocês dois vão ficar? Vão ficar comendo, né? Comeram, pediram lanche Agora eu deixei o Iguinho com a família Vamo aí, eu vou passar o bag pra gente Fechou? Ah, agora, agora, né? Bando de interesseiro, caramba Vai estudar, eu sei que tem que estudar Eu estudo já Ó, gente, eu vou lá Vocês vão ficar no carro, tá? Porque vai ser papo sério lá Então lá eu vou tentar gravar Tipo, meio escondido Eu vou com a nota, qual coisa? Vai de montinho? Vou tentar gravar um pouco escondido Porque eu quero falar com a menina Que tá fazendo esses bullying com a Maria e tudo mais E é isso Ela é chatona mesmo, irmão? Ela é chatona mesmo Nem vela, já não gostei E ela enche o saco? Deixa eu te falar Vamo lá na sua escola resolver esse problema logo com a menina Vamo agora, rapidão A gente já resolve Se for pra você ir embora da escola A gente já te desmatricula Já procura outra escola Fechou? Eu quero Vamo, tem que ir A gente tem que resolver Por que que tem uma pessoa aqui morta dormindo? É o Nathan? Nathan? Por que que você tá morrendo aí? Deixa eu ver se você fora da cama com a menina Não, não vai estudar Você tá dormindo morto Cadê? Meu Deus do céu Você tá com diarreia? Tá limpando a bunda aí, deitado? Deita aí Continua dormindo, tá? Vamo lá, a Maria Anderson O Iguinho vai também E é isso Maria, vamo estudar Vamo estudar Vamo, cês gostam, né? Cês nem vão continuar nessa escola Eu não sei nem o que a gente tá indo fazer lá A gente só vai resolver esse problema E tirar a Maria de lá Cê vai continuar lá? Vai sim Nem indo, cê já nem tá na escola Agora a gente só precisa tirar a Maria Só um desabafo A Maria vai sair dessa escola O João vai tirar ela Eu acho, né? Aham, boa Mano, o garoto tem que ir muito de saco Ainda bem que eu vou tirar, então Minha fala de boa Porque ela tá com mais rente na Maria, tá ligado? Mais à toa E assim, ó Eu fui entrar no... Ela foi xingar a Maria no direct Aí, mano, eu entrei no meu direct Ela tá xingando vocês no direct? Aí, depois ela veio me xingar Só que mensageando Ela tava tipo assim Nossa, que lindo Meu Deus Nossa Ela é tipo alguma fã em Cubadona Aí vocês entraram na escola dela E ela quer começar a xingar vocês É, e ela tá xingando a Maria também Meu Deus do céu Então é isso, rapaziada Vamo lá, vamo resolver isso Da melhor forma, entendeu? Tirando a Maria da escola A gente não quer mais briga com ninguém Eu não, né? Porque eu não tô brigando com ninguém Eu só gravo e relato pra vocês Você vai de moto? Nem idade pra andar na moto O máximo que você pode fazer É andar na minha garupa Ó, só na motinho Nem consegue levantar Dá medo de você cair pro outro lado E quebrar toda a moto E é cara essa moto, tá? Maria, eu vou entrar lá E aí? Sai da escola? Posso te desmatricular? Certeza? Absoluta Não vai se arrepender E você, Igor? Ah, eu não vou sair, mano De qualquer forma, né? Porque eu já converso de você também Vou falar, o Igor também não vai Pra você ir mais longe, né? Então é isso Galera, eu tô pensando em deixar eles aqui fora no carro E tudo mais Eu entro lá sozinho O converso Porque é a coisa mais séria De se conversar Vou ver se eu consigo gravar alguma poesinha Meio escondido Sei lá, meio assim, ó Meio tchan, né? Vocês ficam no carro de boa E é isso Vou ver também Vou falar da menina Vou explicar toda a situação Você vai lá? Fala, oi? Ô, mas fala o sotaque Vai conversar com a menina E fala que vai mentirar de qualquer jeito Não, você já vai sair Porque assim A mulher pode falar Ah, por querer muito eles dois na escola A gente expulsa a menina Da suspensão Faz isso, faz aquilo Mas a gente não quer Entendeu? A Maria quer sair da escola E a gente já tá vendo uma outra escola Pra falar pra Maria Que é bem pertinho de casa Uma escola particular Legal também Os pais do Iguinho Tão vendo outra pra ele também Só que aí vocês não vão estudar juntos Né? Não sei, mano, estudando juntos Sem ficar Estudando juntos não, né? A Maria estudando E você Que uma vez Ah, porque mano Primeira semana de aula Mano, o Igor foi tipo assim De sete dias de aula O Igor fez Um, dois dias no máximo Não, foi uns três Uns três, né? No máximo uns três Né? Um ele foi Mas não foi, né? Ficou Mas eu não Fiquei no muro esperando Cuidado aí Se você ficar mexendo Nessa pantara Cheio de espinho, ó É que também, mano Ô, a escola fica Barrando minha entrada Aí eu nem posso entrar O Igor arruma desculpa, né? Tá bom Eu vou lá Vou conversar Vou desmatricular a Maria Vou conversar Vou falar também Sabe por quê? Porque a menina tem que se ferrar também Entendeu? Então tipo assim Vou falar, ó A menina é tal O nome da menina Da sala tal Tá fazendo isso com a minha irmã Tá fazendo isso com o Igor também E aí Depois ela se resolva com a mãe dela Se resolva com a escola E a gente vai sair da escola De qualquer forma Mas a menina tem que se ferrar Porque fez bosta Tem que se ferrar É isso Ela é do oitavo ano A menina Rapaziada Eu tô aqui na parte de cima Da secretaria Que é a parte aberta É o seguinte Conversei lá Deu tudo certo Vão comunicar a mãe da menina E perguntaram se eu queria Ter uma conversa com a mãe da menina Eu falei que não Que não precisava Tá tudo tranquilo Com a minha irmã e com o Igor E a gente só não ia mais estudar na escola Porque ficou uma situação muito chata E é isso Entendeu? E era só Até gaguejando Que eu tô nervoso Eu fico com vergonha De gravar assim Em um lugar que pode aparecer Alguém do nada Sabe? Me chamar Tipo João, eu ai Tô gravando Pelo jeito Vai dar tudo certo Eu não sei o que vai acontecer Com a menina Eu também nem quero saber Porque eu quero saber Da minha irmã Eu quero saber dela bem Eu já falei com a minha Misericórdia cachorro Que isso Que é matado de coração Então já falei com a minha mãe também A minha mãe tá vendo a escola Que é bem pertinho aqui de casa Uma escola particular Que é legal Eu já passei na frente Dessa escola várias vezes E provavelmente a Maria Vá pra essa escola também A gente tá tentando Uma parceria lá também Mas se não der certo A parceria nessa escola Ela vai estudar de qualquer forma Porque é a que ela não estuda mais Então é isso Daqui a pouco eles me chamam Eu termino de conversar E falo tudo pra vocês Não, gente A gente não tá mais naquela escola A gente já conversou lá Eu já ia sair, né Mas a Maria Mas agora a gente vai tentar Estudar junto de novo Mano, é o seguinte A gente já vai ver Uma escola pra Maria aqui E tal, né A gente parceria A gente vai tentar Caso não der certo Já vai estudar lá igual Também vamos recomendar O Iguinho pra estudar lá também E é bem pertinho É mais perto do que a outra E aí, só que tem um problema, né Vocês estão sem escola agora Tipo assim As aulas já começaram O Henrique tá estudando O Sarah tá estudando Todo mundo estudando A Sarah, a Sarah só foi um dia na semana E você, foi quantos? Eu fui todos Eu fui mais que a Sarah Você foi todos Só que agora a escola que você foi Todos Você não tá estudando mais lá O mais estudioso O mais estudioso O mais estudioso é o Henrique Que ele foi todas as vezes Já fez prova Tá, mas agora eu posso falar uma coisa Esses dias que você foi pra essa escola Não valeram de nada E quando você entrar na escola nova E aí? Vai zerar Você vai entrar numa escola nova Do zero Tá bom, mas a gente precisa correr agora Contra o tempo atrás De uma escola pra Maria Vou falar com os pais do Iguinho também Pra uma escola pra ele Que eles não podem ficar sem estudar E eu fui lá Eu disse que eu não ia falar com a mãe da menina Falei sim Então a diretora ligou Falei com a mãe da menina A menina falou comigo Falou desculpa Tal, tal, tal Que gostava da Maria Que acompanhava a Maria E não sei o que Eu falei mesmo Eu não ia falar Mas eu falei Eu tava fiquei nervoso Eu posso falar um negócio Eu até Não, falei por ligação A diretora ligou pra mãe da menina E outra coisa Outra coisa Eu falei no vídeo Eu falei ó A diretora perguntou se eu queria falar Eu falei que não A diretora ligou pra ela Falei, deixa eu falar com a mãe da menina Falei bravo na hora Falei com a menina também Entendeu? A menina me pediu desculpas Pediu desculpa pra Maria Pediu desculpa pro Iguinho Mas é isso A gente só tirou eles de lá Porque eles realmente não queriam Falei boas e poucas E Janice flies pra menina também Mentira Eu fui educado Na medida do possível